Abra a bala e solta o sonho, vamos lançar forró, menino O véi chegou, recebido, pisei, papai Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada, mantendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem isso a te esfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada, mantendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem isso a te esfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Cama na porta, na palma Cépio do Pizzer, sucesso em todo o Brasil Abra a mala e solta o som